Vamos levar uns puxões de orelha da doutora Monalisa Brito, ela que é especialista em emagrecimento e nutrologia esportiva. E aí o Lucas entregou aí que foi assim, né? Estourou a dieta, hein? Estourou todos os níveis aí do colesterol, as taxas, não precisa nem fazer o exame, a gente já sabe que tá tudo alterado, vai voltar pra São Paulo. Ave Maria, porque é bom demais, é bom demais comer, doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Elia, um prazer estar aqui com vocês, falando com um tema que eu gosto bastante, da alimentação, do emagrecimento. Existe inclusive uma piada, viu doutora, não vá se zangar não, que diz em relação aos especialistas em emagrecimento e os nutrólogos, que você botou na boca, gostou, cospe que engorda. Talvez sim, mas... Não é tão radical assim não, né doutora? Não, nem tudo é matemática não. Porém... Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Crime Cachico. Ontem, uma grande polêmica em torno do Ozenpik. Tivemos, inclusive, vários especialistas falando a respeito do Ozenpik, que, como a Elia falou ontem, que não é para emagrecimento, mas está sendo usada para essa finalidade. E um outro detalhe que chama a atenção são, aí, esse tipo de medicação falsificada, que é muito mais grave. O que dizer desse medicamento, o Ozenpik, que vem sendo utilizado para esse processo de emagrecimento? Bom dia. Bom dia. É uma grande polêmica, porque a medicação, existe uma patente. A Ozenpik, de certa forma, é a semaglutida, o concurso dela. E ela tem uma patente onde não existe essa medicação de forma manipulada. As canetas manipuladas que hoje estão sendo comercializadas, acabam tendo outros componentes que podem gerar riscos. A gente não tem estudo, a gente não prescreve como médico. e acaba trazendo complicações para o paciente. E acaba entrando na medicação, colocando, por exemplo, em foco o Ozenpik, como se fosse o problema. E não, é esse Ozenpik manipulado que estão falando, estão trazendo, estão importando, e acaba trazendo malefícios para o paciente e não benefícios. Então, não é uma medicação que pode ser manipulada. Doutora, a gente sabe que, originalmente, o Ozenpik, ele é utilizado para o controle da diabetes. E chegou-se a história de que realmente traria benefícios na dieta e começou-se a usar largamente, a ficar muito popularizado. Mas é uma medicação que, com a devida orientação médica, ela pode realmente ser utilizada com segurança para perder alguns quilinhos e depois já passar para um outro tipo de terapia de direta? Sim. Hoje, a Ozenpik em si, ela é indicada, ela é autorizada pela Anvisa para ser a medicação para o diabetes. Só que, com a mesma medicação, que é a semaglutida, a mesma empresa acabou formulando a Uigolv, que hoje o Uigolv é usado para a obesidade, porque, de tanto ser usado a Ozenpik para emagrecimento, eles fizeram uma medicação nova, com outro nome, na verdade, para vender mesmo para a obesidade. E hoje, sim, a medicação é aprovada para a obesidade, a semaglutida. Ela tem diversos efeitos no organismo, no sistema nervoso central para diminuir a questão da vontade de comer, aumentar a saciedade, a questão da manipulação da insulina, que foi o inicial dela para a diabetes. Ela aumenta as taxas de insulina no organismo e também ela faz com que diminua a motilidade, por exemplo, diminua o esvaziamento, demora um pouquinho mais o esvaziamento gasto. Então, ela é uma medicação, sim, comprovada para emagrecimento e, quando bem indicada, ela favorece o paciente a aceitar a dieta. Por exemplo, não é aquele paciente que fica, ah, eu estou morrendo de fome, essa dieta vai, eu vou ficar com muita fome durante a dieta. Não, ela acaba me auxiliando, aquele paciente, a comer a quantidade de calorias que eu coloquei para ele. Bom, doutora, a gente sabe que a senhora está no consultório aí, a gente finaliza com essa pergunta que eu faço para a senhora, com relação, muitas vezes, procurar, ou a melhor saída é procurar uma ou um nutricionista para ver toda essa questão. Fazer um processo de emagrecimento por conta própria, conta e risco, não dá muito certo, né? Exato, tem muito paciente hoje que entra no consultório, inicia a dieta, perde o peso que ele queria, só que logo depois ele continua, a Ozempic emagreceu e continua fazendo uso da Ozempic em casa, a canetinha ali na geladeira. Só que a grande questão é que a Ozempic, ao longo dos anos, dos meses, na verdade, acaba o organismo acostumando aquele medicamento e se não for bem utilizado, se não for bem orientado com a dieta, pode, inclusive, perder massa magra, quando o paciente acaba tirando o apetite e ele conversa, nos momentos que ele tem a vontade de comer, ele come com comidas gordurosas, achando que aquilo vai emagrecer, se ele está tomando a Ozempic, ele não vai emagrecer. Então, ela é um auxiliar, um bônus que a gente ganhou da medicina atualmente, para ajudar no emagrecimento, mas não é só ela, exclusivamente, não é o seu uso em casa que pode trazer benefícios, pelo contrário, que pode trazer malefícios. Então, por isso que a orientação é importante. Tá certo, doutora... Não tomar o Ozempic e ficar deitado em casa esperando, não. Aí não dá. Não cai do céu também, não. Tomar o Ozempic e tomar o uísque, doutora. Exatamente. O paciente pensa que é milagre, só que não vai ser milagre. Se você continuar comendo um hambúrguer e tomando o Ozempic, o organismo vai só não estar entendendo o que está acontecendo. E tomar uísque, tomar cachaça, tomar uísque. Aí é pior, porque aí seu fígado está, além de metabolizando o álcool que você está colocando, ele vai deixar de metabolizar a medicação e acaba gerando várias coisas. Inclusive, muitas complicações da Ozempic, é, por exemplo, a pancreatite. O paciente com pancreatite tem que ter mais cuidado. Com a Ozempic, aí bebendo, tudo piora. Obrigado, hein, doutora. Doutora Monalisa Brito, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso programa aqui no Cassino. Muito obrigada, né, Pedro?